MÚSICA Como brilha, como brilha, e brilha sempre linda, ela me apagina, como brilha, como brilha, a linda dançativa, ela me apagina, Ela chegou, 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 ela chegou com a rosa, distribuí o rosa, distribuí o rosa, Deixem-se a melhora do time, como brilha, como brilha, a linda dançativa, ela me apagina, 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 como brilha, a linda dan